A CIDADE NO BRASIL 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 Refrescante cheiroso Ô meu Deus, Janaína Para Shampoo nutriente da Garnier Esse é de óleo de oliva Olívia mítica Tá? Esses estavam na promoção também Vou falar quanto custou 1,48 eu comprei Madre Pérola E o de oliva É pra aqueles tipos de cabelo, né? Tipo, meu Sem isso, sem aquilo, sem não sei o que Seco, danificado Né? Aquilo tudo que a gente já conhece Né? Esse aqui, Madre Pérola E óleo de oliva Comprei 1,48 Comprei cotonete Esse eu também lembro Tava 99 centavos, cotonete pros bebês Eu uso desse cotonete simples mesmo Não uso daquele outro próprio pra bebê Porque, gente, eu não dei conta daquilo não Aquilo, sei lá, não sei Dizem que justamente pra proteger Pra não ir até o fundo, mas Dei conta não Prefiro isso Então, 99 com 100 Comprei creme em talco para os pés Esse foi 5,45 Creme pros pés Pra tirar aquele nosso amigo chulé Né meu não, tá, gente? Isso aqui é do meu filho Pra ele usar, pra evitar Não é que ele tenha chulé não Mas a gente usa no tênis que é bom, né? Essa marca aqui é boa Eu comprei essa marca ou aquela do Toshol Essa hoje tava mais em conta Então, hoje foi essa aqui Aí ele é em creme Você pega Deixa eu mostrar pra vocês Tá vendo? É um cremezinho Aí você passa no pé É bom que não fica Ele é bem aquele cheiro mentolado, né? É bom que você não fica Com aquele pé cheio de talco, né? Pra quem não gosta, né? Imagina A gente chega Às vezes a gente passa aquele talco E quando vai tirar o sapato Na rua, sei lá Ou quando vai andando Vai aquele talco pulando A perna vai ficando E dá mais dano Passei muito por isso Porque meu pé transpira muito Não que dê o chulé Mas transpirava demais Então, às vezes Pra secar um pouquinho o pé Eu colocava um pouquinho de talco E eu no meu antigo trabalho Eu usava meia calça O sapato preto Meia calça preta Vocês imaginam que coisa linda Ficava Vamos lá É... Lixa pra unha Essa eu também lembro Quanto é que foi Foi 1,50 Vem... Boa 10 10 É 10 lixas Pequenininha pra unha Que eu preciso fazer, gente Que isso não tem condições De eu continuar com uma unha dessa 10 1,50 Comprei também Studline Que é mousse Esse silk gloss Mousse de volume Porque eu gosto de Lavar o cabelo Aí quando Dependendo do penteado Que eu faço Eu gosto de jogar Mousse Amassa Ele fica enroladinho Fica no lugar Tá? Essa mousse também Tava na promoção Tava... Foi 3 e pouco Essa eu lembro Aqui estúdio, né? 3,25 Tá? Da L'Oreal Esse é pra cabelo Ele é extra volume 6 Bom, comprei Comprei Creme Nivea Para o corpo Pele seca E muito seca Esse aqui, né? Por causa da água Eu contei muito Qualquer A gente fica Com a pele Muito seca Esse Nivea Foi 2,49 Creme Nivea Para o corpo Comprei também Esse aqui É gel condicionado Da Pantene Também lembro Esse aqui Tava 1,99 Eu não uso não, tá? Gente Eu lavo o cabelo Com máscara Esse aqui É pro meu filho Eu não dou muito Seguimento da linha Não, tá? Mas, vamos lá Saco de lixo Tá? Porque aqui Nós temos que jogar Nosso lixo E separar direitinho Porque a coleta seletiva Não As cores Só são nas caixas Da coleta O saco em si Tem em países Que a cor do saco De acordo com a coleta Não Aqui a gente usa Qualquer saco Só respeita lá No coletor Que tem cada lixo No seu lugar certo Esse aqui Foi em 99 Quer ver? Foi em 99 Também Vem em quantos sacos? 15 sacos De 43 litros Tá? Comprei também Ah, aquilo Vocês entenderam Agora por que Eu fui lá Por causa disso E acabei comprando Isso tudo Acetona Que aqui No caso É sorvente Para as unhas Para as unhas É com Blicerina E vitamina E Aí eu li Eu falei Meu Deus Esse diacho É sem acetona Mas depois Eu li aqui Gente A idade vai chegando Que é a base de acetona Que ele tem acetona Então vamos lá Provar Esse foi 75 centavos Eu lembro também Foi o primeiro item 75 Tá aqui Acetona Eu fui lá por isso Comprei também Tá acabando Comprei Dove Em rolon O pessoal daqui De casa gosta muito Por incrível Que pareça O rolon No sovaco No sovaco do povo Aqui funciona melhor E ali a Dove É muito boa Esse também Tava na promoção Dove Crema Nivea É muito caro Eu antes De eu vir pra cá Há um ano e sete meses Atrás Eu comprei Aquela tia pequena Azul A pequenininha Gente A pequenininha Que eu trouxe Mais pra passar na pele Vocês de parada Tem problema de pele Horrível E no verão Piora Então eu passo Faço aquele creminho Pra tirar as manchas Então o creme Nivea na pele É bom a noite Muito bom Passar no rosto Então Aquele pequenininho Eu me lembro como hoje Custou 10 reais Esse aqui São 250 Gente Olha o tamanho do pote Sabe quanto é que eu paguei? Vou falar agora pra vocês 2,53 Tá aqui Então Dá pra eu passar Avanço No rosto No rosto E nos pés também Pra rachadura Ó gente Excelente Excelente Nivea Com um pouquinho de É Deixa eu me lembrar Água oxigenada 10 volumes Você passa todo dia A noite nos pés Gente Seus pés vão ficar Fininhos Tá aqui Comprei também E por último É Comprei aqui ó Passa de dente Pros nenéns Da Kiko A partir de 6 meses Enquanto eles eram Pequeniniza Fazer higiene Com gás e soro Agora eu já uso Essa pastinha de dente Ela contém Banana E maçã É o gostinho né É É produto italiano Da Kiko Pros nenéns Eu uso gente Né É melhor prevenir Do que remediar Então tá bom gente Esse foi Ah não gente Eu não falei O preço da pasta A pasta Me custou Kiko Denta 2,90 Me custou Essa pastinha Da Kiko De dente Então tá gente Esse foi Minhas comprinhas Não comprei mais Nada Entendeu Foi uma comprinha rápida Agora deixa eu ir lá Ver as crianças Porque o Pedro Já tá Empulvoroso Tá bom Um beijo E tchau E tchau